E atenção! As escolas públicas de todo o país têm até a próxima quarta-feira para informarem ao Ministério da Educação a frequência de fevereiro e março dos alunos que recebem o Bolsa Família. No último levantamento, mais de 15 milhões de beneficiários do programa tiveram a frequência escolar acompanhada. Desse total, 96% cumpriu a frequência mínima exigida. Manter crianças e jovens na escola é um dos compromissos assumidos pelas famílias que recebem o benefício. O acompanhamento é feito a cada dois meses. Pela lei, alunos de 6 a 15 anos devem frequentar pelo menos 85% das aulas e jovens entre 16 e 17 anos têm 75%.